Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estava aqui a revisar o meu arquivo de vídeos. Encontrei um vídeo que eu gravei numa biblioteca de uma universidade em Viena, na Áustria. Achei muito, muito bonita aquela biblioteca, então eu decidi postar esse vídeo. Já foi gravado há algum tempo, mas decidi postar esse vídeo. Nesse dia foi uma viagem bem maluca. Eu e o Jacinto decidimos viajar. Numa quinta-feira de noite, chegamos em Viena. Viajamos de autocarro, claro. Chegamos em Viena de manhã. Saímos, acho que às 23, chegamos lá 8 horas ou 7 horas e tal, porque são 7, 8 horas de viagem de autocarro. Então nós fomos. E a Nautina é mais maluca ainda, porque ela não foi nos encontrar na sexta-feira. Ela foi nos encontrar no sábado. Olha, e nós tínhamos que voltar no domingo. Então ela é bem doida. Ela é bem doida mesmo. Então ela foi no sábado. Nós ficamos por lá. Eu e o Jacinto pelo menos tivemos chance de rodar na sexta, no sábado e no domingo, porque depois viajamos de noite no domingo. Mas a Nautina teve a chance de rodar apenas só no sábado e no domingo, claro, porque ela só chegou lá no sábado de manhã. Bem louca. Acho que ela tinha ainda aula na sexta-feira ou tinha trabalho, não sei. Então fiquem com esse vídeo. É muito rápido, muito rápido. Acho que são uns 3 minutos e tal. Mas encontrei, eu disse, ah, eu vou ter que postar. Eu tenho que voltar mesmo também para a Viena. Planeei voltar para a Viena no ano passado. Queria voltar no ano passado, mas teve essa confusão de Covid. Não consegui voltar. Mas neste verão, com certeza, eu vou para lá, porque Viena também é um sítio muito bonito. Muito bonito. Fiquei impressionada. E mais uma vez, o frio tomou conta de nós, porque estava muito frio. Eu acho que nós fomos em novembro, será? Em novembro ou dezembro? Ou princípio de dezembro? Já não lembro. Mas acho que foi mais ou menos nessa época assim, porque ainda estava frio. E há. Então é isso. Fiquem com o vídeo. Essa biblioteca fica tipo mesmo só coisa das novelas, já. Só encostar um pouquinho. Espera aí. Jesus, que bonito. Depois, não é só a estrutura que é bonita. Aqui tem um bode bonito, tá, meu irmão? Passou aí um grupo. Tinha tipo uns cinco. Tipo, se escolheram. Bem lindo. Um até estava comendo hambúrguer. Possa! Eu estou com fome, mas nem pensei no hambúrguer. Ele é bem lindo. Isso. Bem bonito. Aqui onde eles guardam o casaco e tal. Mas, infelizmente, para ter acesso dentro da biblioteca, é preciso um cartão de estudantes. E nós não somos estudantes daqui. Que mal. Que mal. É muito bonita essa biblioteca. Pessoa que estuda mesmo, hein? Olá, lindo. Agora vamos ver a parte de fora. Também é bem lindo. Olá, fofuchu. Vamos lá? Vamos lá? Já filmei rápido, Jacinto. Eu sou um bom negócio. Você quer fazer isso? Sim, vamos lá. Perguntar o quê? Você já está já vazando. Espera, pode filmar fora. Para o vídeo não fica muito... Ah? Não, para o vídeo não fica muito longo. Faltou agarrar uma suculenta aí. É, passou uma suculenta bem suculentada, bem bonita. Parece atriz. Depois ela fala alemão. Se você está falando isso é porque é verdade. É verdade. Está aí, está aí. A Nautina não me deixa mentir. Bem bonita aquela moça. Não, nem todas. Aquela é bem bonita. Parece atriz de novela. Depois ela fala alemão. Meu Deus, os cabelos a voarem. Cabelos a voar. O tempo não filma. Eu falei essa miúda mesmo é pessoa. Mas também tem um moço. Ih, Jesus. Mais bonito que a universidade. Que isso? Dá um rala, pessoal. Vamos comer. Vamos comer. Fobado. É isso. Eu vos falei que o vídeo não demora tanto. Só foi uns três minutos. Acho que deu para gravar. Mas... Olha, não sei. A Apple também tem que melhorar os telefones dele. Não sei se acontece com vocês. Mas com certeza também acontece. Para quem tem iPhone. Com certeza também acontece. Quando está muito frio. A carga do telefone não demora. Ela termina rápido. Então por isso que não deu para filmar muita coisa. Principalmente fora do edifício da universidade. Não deu para filmar mesmo quase nada. Porque quando eu tirava o telefone. Às vezes eu levava a Power Bank. Para carregar o telefone. Mas quando ficava carregado. Em seguida. Quando íamos para fora de algum estabelecimento. Simplesmente a carga terminava sem motivo algum. Então quanto mais frio está. Mais a carga esgota. Sim. Então quem tem iPhone. E vive nessas bandas aqui. Da Europa. Nas bandas das Américas. Que fazem muito frio. Confirmem só essa teoria. Porque é sempre assim que acontece. Com o meu. Acontece com as minhas amigas também. E dos meus amigos. Também acontece isso. Então é isso. Não deu para gravar mesmo muita coisa fora. Então. Garanto que quando eu for novamente para Viena. Eu vou gravar tudinho. E claro. Desta vez tem que ser no verão. Porque no inverno. Não vou mais para o lado nenhum. Fico mesmo em casa. Olhar a neve pela janela. É isso. Tchau. Mais uma vez. Fiquem bem. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.